Agora, meninas, já temos um outro peão lá na Baia. Olha lá quem está na Baia. Olha lá, agora é Vinícius que está lá. Peraí que eu preciso falar. Olha o Vinícius. Vamos falar com o Vinícius que já está na Baia e vai escolher uma das meninas, ele vai dar uma puxada e vai chamar alguém pra Baia. Vinícius, muito bem-vindo ao Baidana Moro. Quantos anos, Vi? Tenho 23, Faro. E aí você faz o que da vida? Eu sou formado em administração e trabalho como consultor imobiliário. Solteiro há quanto tempo? Cinco anos. Meu Deus. Tô louco. Então, você já que é consultor imobiliário, você está procurando alguém para alugar o espaço no seu coração. Com certeza. Muito bem. Você quer falar alguma coisa pras meninas? Fala um pouquinho de você, elas estão aqui já já. Você vai poder puxar uma delas. Acho que alugar não, Faro. Comprar é melhor, né? No caso, eu vender. Ah, você quer vender o seu coração? Lógico. Muito bem. Cinco anos de solidão. Quer conversa? Hoje em dia consegue de graça, meu coração, quem vai comprar? Não, você... Não, não, não. É que você não emende a minha lábia. Primeiro, para vender o seu coração, você tem que pagar o pessoal que você está devendo lá. Eu paguei, eu me limpei, Faro. Já pagou? Pago uma parte. Aliás, eu nunca perguntei isso, Dri. Do um milhão e meio que você ganhou, quanto que você já gastou? Nada. Nada? Ele está só botando para dentro ainda. Deixa eu falar, o meu dinheiro, ele é todo investido, eu nem vi a cor do dinheiro, entendeu? Agora, Audrey, você acha que nessa Fazenda Nova que vai estrear terça-feira, você acha que pelo fato do Rico ter vencido, sendo um cara autêntico, barraqueiro, briguento, não fugido de confusão, você acha que o perfil dessa galera nova que vai vir, teremos vários ricos? Ou a galera vai continuar pipocando no meio de um jogo desse? Eu acho que assim, já ficou claro que não tem uma cartilha que você pode seguir. Por mais que você seja fã do programa, a exemplo, Jojo Todinho também é uma mulher que fez história na Fazenda, o Rico fez história na Fazenda. Então assim, essas pessoas que assistem e falam, não, eu vou ser meio como o Rico, vou ser meio como a Jojo, não dá certo. A gente tem que ser o que realmente a gente é. Então, de fato, eu acredito que as pessoas vão entrar de verdade, porque é de verdade que faz a diferença. Por isso que é reality, né? E ó, amanhã às 11 da noite, tem a pré-estreia de A Fazenda 14. E na terça, aí sim, começa o Fogaréu e Tapicerica. Seguinte, Vini, eu quero que você mande uma cantada para as meninas e depois você vai escolher quem você vai puxar para a baia. Então, maestro, uma música de cantada bonita para Vinícius. Por favor, Vini. Meninas, prestem atenção. Vai, Vini. Então tá bom. Uma cantada só ou pode ser... Quantas meninas tem aí? É... Tem uma só. Tem uma só? É. Certeza? Não. Ó, você não é uma fonoaudióloga, mas hoje você pode trabalhar minha língua. Você não é uma estrada, mas eu quero conhecer suas curvas. Precima. Esqueça tudo. Tá faltando para você, Vinícius, é modernizar suas cantadas. Agora com as redes sociais, a gente pode atualizar. Quer ver só? Você é linda desse jeito ou já inventaram o filtro do Instagram da vida real? Precima. Precima. Esqueça tudo. Se você fosse um fogão, eu beijaria todas as suas bocas. Que papelão é esse, velho? Esqueça tudo. Vinícius, quem você vai chamar para conversar com você? Nós temos aqui quatro gatas. Nós temos a Vitória, que já beijou muito. Já esteve na baia, inclusive. Temos Calista, nós temos Milene e temos Bruder. Vinícius, quem você vai chamar para a baia? Quem você vai puxar para conversar com você? Olha lá. Eu puxo a segunda. A segunda? Eu esqueci o nome, desculpa. O nome é complicado. Você está chamando o Calista, é isso? Exatamente. Então, Calista, você vai para a baia. Foi puxada para a baia. Pode ir lá. Vai lá conversar. Isso, vai lá. Pronto. Olha lá, mais uma que vai conversar. Será que vai dar papo? Será que não vai dar? Vamos ver. Olha lá, está chegando. Conhecendo. Bom papo aí para os dois, viu? Fiquem bonitinhos os dois aí. Ô, Vinícius, como é que está o papo com a Calista aí, Vinícius? Vai rolar, não vai rolar? Como é que está o negócio aí? Não vai rolar, Faro. Não vai rolar? Não vai rolar. Então, Vinícius, volte para cá. Calista, volte para cá. Vinícius, pode voltar para cá. Volta os dois para cá. Vamos lá. Senta, pode sentar, Calista. E aí, Vinícius, tudo bom? Ô, Vinícius, vamos tentar resolver o seu problema para que você não vá para a fazenda, tá? Eu quero te ajudar. Então, vamos lá. Fale um pouco de você para a Bruder, que está ali esperando. De repente, você faz uma troca ali. Vamos ver. Fala aí para ela. Eu acho que ela já ouviu um pouco, né? Que eu falei ali fora. Eu tenho 23 anos. Eu terminei a administração. E hoje eu sou consultor imobiliário. Então, eu já trabalhei em algumas outras empresas, mas hoje eu segui outro ramo da minha vida. Muito bem. E hoje eu estou em busca do amor da minha vida, né? Ótimo. Veio no lugar certo. Está no local perfeito para encontrar o amor da sua vida, não é? Então, agora, Vinícius, é verdade que você tem uma habilidade que é sensacional? Você é conhecido como o inspirador. Como o quê? O quê? O que é que ele faz? Pelo amor de Deus. Tem algumas. Tem algumas habilidades. Olha o que a pessoa fala no meu ouvido. Fala como se fosse um negócio muito legal. Ele é... Ele é o... O espiral humano. Calma. O louco. É muito bom. É muito bom. Meninas, prestem atenção. Vocês vão ver agora o espiral humano. Que viagem é essa, velho? Que papelão é esse, velho? Tem outro? Peraí, peraí. Eu gostei. Só uma coisa. Esse foi o espiral humano. Não fui eu que dei esse nome, né? A gente deu esse nome agora há pouco. Tá. E tem uma outra. Tem uma outra. É como se fosse a ponte que ninguém gostou. Tá. Mas é um pouco evoluída. Não, mas olha, o Dudu, o Dudu com a ponte, a ponte transformou a vida do Dudu. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Vinícius. Vamos ver. Depois da ponte do Dudu. Uou! Olha, essa é uma... Essa é bom. Pulou alto. Você... Foi alto o negócio. Atenção. Nós temos agora mais dois memes para o Vai Dar Namor. O espiral humano e a sarrada galáctica. Meu Deus, onde é que isso vai parar, minha gente? Bom, Vinícius, a Carista não quis conversar com você, mas agora nós temos Bruder que pode te dar uma chance ou não. Bruder. Mas eu acho que ela pode dar uma chance, porque lá ele não mostrou essas habilidades. Você já tinha visto? Você gostou do espiral humano, Calista? E ela estava dando risadinha. Então, a hora que ele deu uma sarrada, ela já... É. Calista, você gostou do espiral humano e da sarrada galáctica? Sim, eu gostei bastante. A questão não foi essa. A questão é que ele não gostou de mim, porque nós somos de mundos muito diferentes. Ah! E aí ele te desprezou. Não, ele não me desprezou. A gente se gostou como amigo. Ah, como amigo. Muito bem. Então, você se quer dos homens hoje, né, Faro? É. Eu sou meio nerd, ele é mais baladeiro. Inclusive, ela é baladeira. Ela falou que é baladeira. Então, calma. Bruder. Calista não vai. Você vai ou não vai com o Vinícius? Posso fazer uma cantada antes? Fica à vontade. Eu vivo realizando sonhos. E eu preciso de você pra realizar o meu. Preceba. Aí, quando a juventude dá uma cantada, eu preciso mandar a minha. Mas agora o homem vem. Sabe o que é bom pra dormir gostoso? Não. Chá. Chá comigo. Que papelão é esse, velho? Teu marido sabe também que você fica fazendo essas coisas. Sabe, ele até dá dicas. Ah, ele dá dicas. Pra ensinar a galera. Tá bom, então vai. Você sabe estacionar? Não. Porque eu tenho uma vaga aqui especial dentro do meu coração. É boa. Receba, receba. Bruder. Vai ou não vai? A minha amiga disse que ele é bom de balada, né? É. Tem como você dançar comigo pra eu ver realmente se é bom? Ai, tá carinho demais, filha. Qualquer música. Quem gosta de balada, gosta de qualquer tipo de música. Maestro, bota uma música lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Com o corpo. Eu quero sempre seu corpo, não o meu. Eu quero te beijar e não. Eu vejo... Ai, ai, ai. Tudo que a gente já fez. Com o corpo. Quero sempre seu corpo, não o meu. Achei fraco, achei fraco, achei fraguíssimo. Ele é muito duro. Obrigado. Não sou eu que sou duro. Quem dança assim, dá aquela giradinha. Ele não sabe fazer nada. Mas por que você tá falando que eu sou duro? Dois pra cá, dois pra cá. Agora, sabe fazer isso aqui? Receba, receba. Eu perdi o controle do programa. Perdemos o controle total. Falando bem a verdade, não é meu forte. Assumo que não é meu forte. Mas você tem outras coisas que também... Quando você não sabe fazer uma coisa e ela perguntar assim... Pergunta pra mim, você sabe dançar? Sei. Não, você pergunta pra mim. Você sabe dançar? Não, mas você pode me ensinar. Gostei. Por exemplo, ele não sabe dançar. Mas você sabe fazer a espiral humana? Sabe a sarrada galáctica? Não. Então, você ensina ele a dançar e ele te ensina a sarrada galáctica. Não é? Gostei, gostei. Mas eu gosto de verdade. Vai conversar com ele ou não vai? Não. Não vai? Já mentiu. Eu gosto de 880. Eu menti? Se você não sabia, eu já ia falar. Eu ia te ensinar. Você me chamou. Já foi, já foi. Leva pra fazenda. Vai lá. Se bem que hoje é um bom negócio pra fazenda, né galera? Nossa!